Telefone Telefone sempre você não está Te procuro em mil lugares todo o tempo Me disseram que você não vai voltar Pois já me tirou de vez do pensamento Eu não sei qual o motivo, eu não sei O que fiz pra não te ter mais ao meu lado O que aconteceu que eu te magoei Diz porque entre nós deu tudo errado E sem querer E hoje estou desesperado Me perdi e não sei pra onde ir Te perdi, não estou acostumado A viver sem você perto de mim O amor tem dessas coisas e um dia Percebi que ao te perder eu me perdi Eu não sei qual o motivo, eu não sei O que fiz pra não te ter mais ao meu lado O que aconteceu que eu te magoei Diz porque entre nós deu tudo errado E sem querer Te perdi Te perdi Te perdi E hoje estou desesperado Me perdi Me perdi Me perdi E não sei pra onde ir Te perdi Não estou acostumado A viver sem você perto de mim A viver sem você perto de mim Te perdi Te perdi E hoje estou desesperado Te perdi Me perdi Me perdi Se perdi Te perdi Não estou acostumado Não estou acostumado A viver sem você perto de mim Te perdi Não estou acostumado A viver sem você perto de mim Que ao te perder eu me perdi Te perdendo eu me perdi